O deputado André Janones, que ajudou muito na eleição do Lula, em 2022, com as técnicas dele, que muita gente não gosta, mas são efetivas porque ele faz o mesmo jogo da extrema-direita, só que invertido, só que não usando fake news reais. Eu nunca vi o André Janones inventando uma madeira de piroca, eu nunca vi o André Janones fazendo nada disso. Ele vai até o limite, só para fisgar a audiência e fazer o mesmo jogo dos bolsonaristas, causando indignação na extrema-direita, para então atrair a audiência, furar, famoso furar a bolha. E aí o André Janones se ofereceu, gente, para trabalhar, atuar na campanha do Boulos em São Paulo. Ele colocou um tweet, tá? Um tweet, dizendo assim, ó, coloca o tweet dele aí. Caso o assaltante de bancos, Pablo Marçal, também conhecido como Pabinho PCC, vá para o segundo turno, eu me disponho a fazer um movimento de rede, semelhante ao que fizemos para eleger o presidente Lula. Posso contar com vocês como soldados em mais aérea sempre dada? Sim ou não? Então, ele está ali se oferecendo para auxiliar na campanha, né? Dar uma força na campanha durante o segundo turno. Mas eu acredito, gente, que ele já está em ação, tá? Eu vi hoje que o Boulos marcou um evento, né? Atenção, 18 horas vai ter pronunciamento do candidato Boulos. Tudo isso são as técnicas de engajamento aí nas redes sociais. E eu vi o vídeo do Boulos, o Boulos do que fazer era isso, para que as pessoas engajassem os canais dele nas redes sociais. E, de fato, gente, ao invés de vocês ficarem compartilhando conteúdo de Pablo Marçal, para poder tirar onda dele, né? Ficar compartilhando conteúdo do Ricardo Nunes para tirar onda, não compartilhem, não compartilhem, né? Compartilhem os conteúdos dos candidatos que interessam, tá? No caso, não sou contra compartilhar a tábata e, muito menos, compartilhar o Boulos, certo? E aí, hoje, o Boulos já soltou um vídeo bem mais forte do que os últimos que ele estava soltando. Foi pra cima, tanto do Pablo Marçal, quanto do Ricardo Nunes. Coloca o vídeo aí, que foi boa vontade. Bolsonaro conta com duas armas para tomar São Paulo de assalto. Uma é Ricardo Nunes, o prefeito que tem na sua conta bilhões em contratos com suspeita de superfaturamento. A outra é Pablo Marçal, aquele candidato que tem M na cabeça, que já foi preso por fazer parte de uma quadrilha de roubo a bancos. Escolheram um dos dois, entregar São Paulo nas mãos de Bolsonaro e de tudo de ruim que vem com ele. Aqui não. Muito bom, né? E tem aquela pegadinha engraçada, que é o candidato que tem M na cabeça. Vocês repararam? Nossa, essa eu vou usar demais. Marçal, o candidato que tem M na cabeça, gente. Sacaga? Bom, e aí o André Janones, né? O Pablo Marçal, portou lá. Ah, estou sendo censurado. Tiraram as minhas redes. Ah, chorando. Ele faz a jogada desonesta dele. E aí, quando perde as redes, está se dizendo perseguido. Coloca o tweet do Marçal aí, Tachi. Por favor. Olha só, gente. Eles se fazendo de vítima. Tapar do sistema. Eles gostam de se colocar como candidato anti-sistema. Só do que sistema? Capitalista? Que sistema, meu filho? Você faz parte do sistema. Você faz parte do sistema dos bilionários, das redes sociais dos bilionários, do sistema capitalista, da extrema-direita, do sistema do agro, do sistema dos bancos. Você faz parte de tudo isso. Não vem agora com essa história de sistema. Estão tentando me calar, mas não vão conseguir. Ai, ai. E aí, o Janones foi para cima. Coloca aí, Tati. Olha a resposta do Janones para ele, gente. Vejam só. Olha a técnica do Janone. Vejam só. O Pablo Marçal não falou que o bolo cheira cocaína. O Pablo Marçal tem alguma prova de que o bolo cheira cocaína? Não. Agora, imaginem se o Janones usasse da mesma arma deles. É isso que ele faz nesse tweet. Para vocês entenderem. Uma dúvida. Eu digo que o principal apoiador do bolo manteve relação sexual com a sua esposa. E que é por isso que você odeia tanto ele. Aí você me professa por difamação. A justiça, então, me manda pagar as postagens onde eu faço essa afirmação de que o M é de Manso e não de Marçal. Eu desobedeço e tenho minhas contas suspensas. Nesse exemplo absolutamente hipotético, eu estaria sendo assessorado pelo sistema? Obviamente que não. Não é isso? Por quê? Ele está mostrando que ele mentiu. Ao mesmo tempo, o Janones mostra como é fácil jogar o jogo do Marçal. Imagine ele, não o Boulos, mas alguém, o André Janones, dizendo que não gosta do Boulos, porque ele transou com a sua esposa. Porque o apoiador do Boulos transou com a sua esposa. Quem é que vai provar o contrário? É exatamente isso que o Marçal está fazendo com o Boulos ao dizer que ele é gerador de pó. Então, vocês entendem qual é a jogada do Janones? É usar do mesmo artifício da extrema-direita com eles. E é isso que eles não gostam do Janones. Porque o Janones sabe jogar esse jogo. Sabe jogar esse jogo. Sabe? Vamos ver se vai também trazer resultado para a candidatura do Guilherme Boulos. Eu acredito que vai.